80 municípios vão receber o projeto Cidades Digitais, que garante internet mais rápida e pode facilitar a vida do cidadão. Com o serviço, o pagamento de impostos, por exemplo, pode ser feito de um computador, o que dá mais agilidade sem precisar enfrentar filas. A maioria dos municípios beneficiados fica na região norte e nordeste do país. Os 80 municípios escolhidos vão contar com conexão em rede entre os serviços prestados pela prefeitura. Para isso, vão ser usadas fibras óticas, o que aumenta a velocidade de transmissão de dados, além de programas de computadores voltados para a administração pública. Se eu tenho um governo digitalizado, se eu quero pagar o meu IPTU, eu posso fazer da minha casa sem enfrentar as filas que nós vemos em todas as prefeituras. Nós podemos melhorar e muito a gestão do sistema de saúde. Por exemplo, eu posso marcar uma consulta, agendar uma consulta pela internet nos postos de saúde. Eu posso acompanhar o desenvolvimento de uma criança na escola municipal. Então, as pessoas começam a usar a internet em serviços que têm muito mais comodidade e também fazem com que as prefeituras cada vez mais deixem transparentes o seu serviço. O projeto Cidades Digitais prevê ainda a instalação de pontos de acesso à internet para a comunidade, ajudando o município a cumprir a lei de acesso à informação. A seleção dos municípios considerou critérios como ter até 50 mil habitantes na cidade, ter baixo acesso à internet e banda larga por domicílio, ser da região norte ou nordeste do país e também ter o menor índice firjan de desenvolvimento municipal, que é feito com dados do Ministério do Trabalho, Educação e Saúde. 61% das cidades selecionadas são da região norte e nordeste. O estado que mais teve projetos aprovados foi o Ceará. Para o diretor de infraestrutura de inclusão digital do Ministério das Comunicações, a iniciativa também vai ter como resultado uma internet melhor para a população. O que existe agora é a implantação de uma nova e completa estrutura de conexão, que pode conectar pontos que já existiam, mas que conectará outros pontos e com uma diferença fundamental, com uma velocidade muito maior e uma qualidade muito melhor do que eu já havia antes. O próximo passo agora é a licitação para contratar as empresas que vão montar a estrutura das cidades digitais. A expectativa é que até o início do ano que vem, todos os municípios selecionados já estejam em rede. Mais informações estão na internet.